Quem de vez em quando aqui sente que se aprisionem a sua própria mente, levante as mãos. Mas você está aqui para aprender ferramentas para se superar. Eu vou dar um exemplo aqui de como é fácil nós sermos escravizados no único lugar que deveríamos ser livres. Imagine em uma sala de casa, uma família moderna, um pai vendo um filme de Hollywood, que tem um bandido que ninguém sabe porquê e nem por onde deve ser preso ou morto. E uma mãe vendo uma revista de modas, quanto mais ela vê a revista de modas, mais ela tem um ataque de raiva. Porque as modelos não estão iguais ao seu corpo, mas as mulheres são perseverantes e se fixam nas mulheres, nas modelos mais magérrimas. E uma criança de quatro anos de idade, brincando. Medo não faz parte do dicionário da sua vida. Aliás, o medo não é genético na mente humana, a não ser, talvez, a acrofobia, o medo de altura que nós temos uma certa desconfiança. Mas a tecnofobia, medo de novas técnicas. A fobia interpessoal, que é a preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós, a glossofobia, que é o medo de falar em público, a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, são aprendidos. Aprendidos, principalmente, com os mais notáveis professores. Os professores do estresse. Os pais. Bom, uma criança de quatro anos de idade brincando. De repente, aparece um extraterrestre nesta casa. Uma barata. Quem vê o primeiro? A mãe. Preconceito. Dizem que as mulheres representam o sexo frágil. Mas, na verdade, eu, como psiquiatra, pesquisador, como construtor dessa teoria que estuda o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e a formação do eu como autor da própria história, estou convicto que as mulheres são mais inteligentes, altruístas e solidárias que os homens. Parabéns. Queridas mulheres, queridas mulheres, sem vocês, nossos céus não teriam estrelas. E nossas manhãs não teriam orvalhos. Mas, inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte, por favor, mas, falando sério, nunca vocês foram tão bombardeadas para consumir. Foram tão estimuladas para não entender que beleza está nos olhos de quem vê. Vocês são belas, são lindas, são maravilhosas, do jeito que são. E se vocês quiserem algum procedimento estético, nunca se esqueçam. Não é para vocês serem belas, é para serem mais belas. Porque belas vocês já são. Gestão da emoção, gestão da emoção declara solenemente que o nosso eu tem de saber que somos seres únicos do teatro da existência. Ninguém é maior ou menor do que nós. Então, imagine que na sala de casa, essa mulher, vamos colocá-la como tendo fobia social. E em destaque, fobia simples, a fobia de insetos. Bom, por que as mulheres adoecem mais que os homens, de acordo com estatísticas, na psiquiatria? Eu tenho uma tese, como pensador da área. Porque as mulheres, elas se doam mais, amam mais, se entregam mais. E todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. Então, vocês acabam desenvolvendo mais crises depressivas, ansiosas, inclusive transtornos alimentares. Por isso estão aqui para aprender ferramentas de gestão da emoção, para terem qualidade de vida numa sociedade altamente estressante. Muito bem. Essa mulher viu a barata. No exato momento que ela viu a barata, Detona o gatilho da memória, abre uma janela. Killer. O volume de tensão é tão grande que ela dá um grito estridente, que quase mata de infarto o marido. E o marido fica um minuto em transe. Não sabe se está ocorrendo um ataque terrorista, um terremoto. Depois de um minuto, a temperatura da emoção abaixou. E ele vê a sua esposa em cima do estofado, dando-lhe uma ordem. Mata aquela bandida! Mas só tinha um bandido aonde? No filme. E aquele homem, há muito tempo, não acerta o alvo de nada. Mas pega o seu sapato e com a maior fé do mundo, como se estivesse numa savana africana, diante de um predador, fechou o circuito da memória dele, ele atira o sapato e a barata se desvia. Pega o outro sapato, atira e se desvia. Pega a sandália da esposa e a mesma coisa. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que ele. Faz exercício todos os dias. Enquanto ele reclama da vida, do trabalho, do país, dos Estados Unidos, do Brasil, está sempre reclamando. Bom, aí a esposa lhe dá o golpe fatal. Ele já detonou o gatilho, abriu a janela killer, a âncora se instalou, fechou o circuito, ele não está mais raciocinando. E a esposa ainda lhe faz o favor de dizer, você não resolve nada nessa casa. Quem já fez isso? De alguma forma, levante as mãos. Olha, tem gente que fez tanto que nem tem coragem de levantar as mãos direito. Ah, aquele homem, quando desafiado, matar aquela bandida é uma questão de vida ou morte. Vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata? Que coisa ridícula. Pode ser um médico, pode ser um advogado, um executivo, ele não raciocina. E remove estofada, e remove o tafete, até a criança na sala. Depois de 10 minutos de caçada infernal, depois de 10 minutos de antigestão da emoção, a barata morreu. Morreu de estresse. Infartou. Hoje nós estamos preocupados que o estresse pode provocar de infarto a câncer. Há 30 anos, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos, no século XXI, controlarmos o tabagismo, o alcoolismo, os pesticidas, a poluição ambiental, a nutrição inadequada, sobrariam os fatores endógenos, genéticos. E as estatísticas seriam mais generosas. Um para 50, um para 100. Mas, pasmem, nós estamos em um para 4 e um para 5. Eu tenho falado com um oncologista do mais alto nível que tem pedido a minha orientação e que atua na área de prevenção. Uma mente hiperacelerada e tensa também pode estar na base da descompensação de algumas células que se multiplicam sem nenhum controle. Se vocês querem ter dias felizes, vocês têm que aprender gestão da emoção, gerenciar o seu estresse. É muito importante. E é por isso, reitero, que a Academia de Gestão da Emoção está patrocinando ferramentas para as pessoas em todos os lugares, em todos os povos, não apenas no Brasil, mas nesses mais de 70 países em que eu sou publicado, para que as pessoas possam se apropriar dessas técnicas para minimamente ter saúde emocional numa sociedade altamente doente, doente, estressante, exclusiva e dramaticamente digital, que nos leva a conectar-se com milhares, mas raramente profundamente com alguém e raramente profundamente consigo, vivendo essa tese. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E vários profissionais aqui dos Estados Unidos têm pedido para que esse conhecimento que desenvolvi ao longo de mais de 30 anos possa fazer parte da juventude e dos líderes, para que eles possam ter mais condições também de serem líderes de si mesmos. Porque ninguém pode ser um grande líder de fora se não aprender a ser um líder da sua própria mente. Nós precisamos conhecer essa última fronteira da ciência. Bom, queridos amigos, a barata morreu. A mulher saiu das fronteiras da janela, killer, para janelas, light e saudáveis. Ela olha para o seu marido, se aproxima dele, ele meio sem jeito, não sabe o que está acontecendo, e ela lhe diz, querido, você é meu herói. Ele estufa o peito, extasiado, e lhe diz, meu bem, faz muito tempo que ele não fala meu bem, meu bem, você pode contar comigo que eu sempre te protegerei. Ele dá um beijo hollywoodiano. E moral da história, foram felizes para sempre, até que outra barata aparecesse no ambiente. Outra barata de qualquer tipo, um tom de voz, uma crise financeira, uma dificuldade, um problema no trabalho, uma palavra mal colocada, quantos estímulos estressantes estimulam o ser humano a detonar o gatilho, abrir uma janela killer, a âncora da memória fecha o circuito, o alto fluxo lê e relê, e o pai, a mãe, o filho, o executivo, o profissional, ele acaba se tornando predador das pessoas mais caras. Cuidado, cuidado. Você é um homo sapiens, mas você também pode se tornar um homo bios. Você pode se tornar um ser humano instintivo, reagir sem pensar. Nesse exato momento em que eu estou dando essa conferência de gestão da emoção, milhares de violências estão sendo produzidas com as crianças, que são os filhos da humanidade, contra as mulheres, assédio sexual, contra colegas de trabalho, milhares de violências que discriminam, que excluem o ser humano. Ele, sem perceber, ele desenvolve tantos cárceres mentais que acabam aprisionando quem está ao seu redor nas suas próprias mazelas. Por isso, estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que moram, às vezes, em belos apartamentos e casas. Confortáveis, mas mendigo o pão da alegria, porque nunca souberam proteger a sua própria emoção. Perderam o sentido de vida, a leveza, a suavidade. São abarcados com um vazio existencial enorme e também abarcados com pensamentos perturbadores que retiram o oxigênio do seu prazer de viver. e também abarcados com um vazio existencial enorme. E também abarcados com um vazio existencial enorme. Para a gente que trata de vidadır, Hus